Meu pão tá retrato, tá sem sua foto Apesar do jantar, agora é só um Pra que um quarto de casal, se eu tô morando só Tão só, até o meu cachorro paro de ligar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho, não espreme, não consigo mais viver sem mim E só, vida é tão sem graça, só parece que nada se caixa É só, vim aqui, porque só estou no começo do fim Eu vou te amar por mais duas minhas vidas Se você se humilha, eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volta na série 93 O que é báboa de um ano e fim Se você se humilha, eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez Volta na série 93 Que é a outra Que é a outra, que é a outra, quatro Se você se humilha, eu te acho de novo Se você se humilha, eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez Volta na série 93 Em 93 E volta na série 93 E volta na série 93